Eu duvido que vocês imaginem e adivinhem a febre do momento. Não, né? Não adivinhar. Algumas... Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Olhem as coisas novas que chegaram aqui na Loja França de Pokémon. Chegou muita coisa legal. Chegou esse bichinho que eu não sei o nome de Pokémon. O Pikachu. De almofada. São muito poucos. Chegou essa almofada de Pokémon. E uma Pokébola. E todo menino, com certeza, e até algumas meninas vão querer isso no seu quarto, na sua cama. E agora que tá chegando o dia das crianças, é uma ótima coisa pra sua mamãe te dar. Então já vai pedindo. Olhem, também chegou o kit do treinador. Então vem cartas boas, uma moeda e algumas cartas que a gente não sabe quais são atrás, né? Isso aqui é um kit que vem algumas sacolinhas, um livrinho pra você pôr as cartas e uma carta boa. Também chegou esses que vem um boneco cartas, a ex do boneco e cartinhas do pacote. Então... Ah, esse também é novo. Ai, gente, quem aguenta tanta loucura? É muito bonitinho. Tchau. E corre pra lojas França. Beijinho com gosto de Pokémon pra vocês.